Tô de volta pessoal, estamos aqui novamente no jogo da Hot Wheels, o feedback como vocês estão vendo aqui tá fantástico Eu tô bem feliz com o apoio de vocês e pessoal continue assim tá bom, deixando ó muitos joinhas Pra ter cada vez mais vídeos de Hot Wheels aqui no canal tá bom E bom gente, vou começar esse episódio vindo aqui na loja e desbloqueando algumas caixas Eu consegui 5 novas caixas, eu acabei inclusive zerando as minhas moedas aqui da Hot Wheels Mas eu consegui 5 caixas e vamos... Vamos lá pessoal Twin Mill, eu acabei de vender o Twin Mill e ganhei outro, vamos lá pessoal Desbloqueando aqui mais uma caixa Olha isso mano, acabei de desbloquear aqui um Camaro 2019 Ótimo, vamos continuar, vamos lá pra mais uma caixa pessoal O KITT, não sei, eu não tive esse carrinho aqui da Hot Wheels na vida real não pessoal Vamos ver se eu pego um clássico, carrinho clássico da Hot Wheels Rocket Fire Rocket Fire Ali fala que é comum pessoal Pô, mas louco hein, eu não sei se é um carro bem clássico e tal da Hot Wheels Mas vamos lá Foi Comum Solid Muscle, uma caminhonetinha Pô, legal hein pessoal Infelizmente ó Não consigo comprar mais caixas Mas consegui uns carrinhos aqui Legais pelo visto gente Agora eu tenho dois Twin Mill Tá, eu posso vender um né Vendi um por 300 Taquei fogo nele Tá, eu acho que vou vender mais um Twin Mill galera Não sei Deixa eu ver Tenho dois Twin Mill Esse daqui, o Retro pessoal Dá pra fazer até um upgrade nele mano Brabo galera, deixa ele brabíssimo Galera, de manobrabilidade Esse carro aqui é o mais apelão gente, de todos Esse aqui é o mais apelão Curti, curti, curti Eu vou vender o Twin Mill e pegar mais uma caixinha galera Pra ver se consigo um carro mais apelão ainda Vamos vir aqui na loja Caixa de surpresa Obtive uma caixa de surpresa Vamos abrir essa caixa de surpresa aqui do Hot Wheels Vai Ah, ganhei outro Super Charger mano Merda Vamos lá, mais uma caixinha Mentira, de novo esse carro mano Olha, deu uma tunada nesse carro pessoal Meu primeiro carro tunado Eu posso inclusive aprimorar mais Só que vou gastar muita grana Beleza Ó, esse aqui é o Rocket Fire pessoal Ó aqui, fala que é um carro difícil de ser encontrado ó Ali em cima como vocês estão vendo ó Rocket Fire 2018 Então vamos nessa pessoal Vamos fazer aqui É... Mais uma corrida gente Com essa super máquina aqui E vamos nessa gente Vai começar a nossa primeira corrida de hoje Acabei pegando umas caixas ali A primeira gente tá safe A galera falou que é pra eu apertar A... Pra acelerar o carro Quando aparece o 2 na tela Um, dois É ó Depois eu pegar o jeito ainda Mas tem um... Tem um... Tem um negócio louco lá Que dá pra gente fazer Mano, que curvinha nice Que eu lancei Pô e sai um... Desse... Dessa turbina Que tem atrás aqui Do Rocket Fire pessoal Ó Caramba Pega Fogo mesmo hein Eu acho que é um dos melhores carros Que eu tenho até hoje pessoal Que eu já peguei até... Até agora aqui no Hot Wheels Foi esse daqui Questão de aceleração Essas paradas assim Foi Ó Mano Mano A... Manobrabilidade Questão de manobras e tal né Direção do carro Tipo tá no máximo Então é meio óbvio que ele... Véi Vai ser o bicho Ó Caramba Daler Volta final Olha essa curvinha aqui que nice que eu faço gente Ó Chama no Drift Chama no Drift apelão Aqui também ó Caramba Sem bater mano É óbvio né É óbvio né Que quando eu solto nitro Aí fica fácil de bater né Com nitro Mas sem nitro Ó isso daí véi Só vamo Aí ó Ó Yes Volta final Gente gostei Desse carrinho aqui E comenta aí se você também achou Esse carro Top Gostei Ó Tem algumas formas bem legais de ganhar dinheiro aqui no Hot Wheels Que é fazendo umas corridas pessoal Umas bem fáceis aqui ó Que a gente ganha... Ganha muita moeda E são tipo corridas rápidas De fazer Essa que é uma das estratégias Parece que você deparou com o seu primeiro segredo Mais uma das armadilhas colocadas pelos chefões Ó Direção perigosa com a presença especial de Bonnie Shaker O que? Isso daqui é uma missão secreta? Que legal galera, mas eu não posso Fazer essa corrida ainda Depois eu vou dar uma olhadinha lá Como que eu... Como que eu jogo ela Eu acho que eu tenho que desbloquear antes Tudo, sabe? Vamo lá, nossa tem umas pistas insanas pessoal Que a gente pode comprar depois E eu posso até criar as minhas pistas também O que que vocês acham de eu criar minha própria pista? Hum, o que que vocês acham? Vai Tô pensando hein gente Entrei a minha própria pista da Hot Wheels Bom, agora uma pista de... Tempo Eu tenho que completar... Em 52 segundos Ali em cima vocês tão vendo ó Tá em 16 ó Tem que completar em 52 Nossa que massa Meu Deus, tá nas nuvens Que insano Vai, vai, vai Dá ali, dá ali, dá ali, dá ali Pia da mãe Deu bloque Bloquei mano Aquele bloque ali me trollou mano Mais o que, a gente vai de novo Até passar hein Tchau Tchau Salvamo Salvamo, salvamo Caramba que manobra que eu lancei véi Que que foi isso gente? Boa, consegui Foi 55, mas 55 também dava 55 segundos No... Foi louco galera, foi louco Foi louco, foi louco essa fase Lancei uma manobra muito louca Eu não entendi nada Cê é louco aí, produção Tá com um replay lá pra gente ver de novo o que que rolou Nossa, eu não entendi foi a nada gente De verdade Explore sempre... Explorar sempre vale a pena Nas ruas da cidade há muitas recompensas como esta Tente encontrar todas elas Ó, caixa de recompensa Ó, obtive uma caixa Olha só um carrinho de hambúrguer pessoal Que massa Caixa de recompensa, bem legal Vou até ver se eu vou ganhar alguma coisa nessa caixa Vai Ó, 2021 Esse daqui eu acho que... Mano, esse carrinho eu acho que é louco pessoal Caramba Gostei gente, gostei demais Eu acho que eu vou até correr com ele Agora na próxima Corrida aqui que a gente for fazer Tenho que escol... Ó, vamos dar uma olhadinha aqui ó Esse daqui tá com velocidade quase no máximo Esse daqui mais ou menos Tem 3 boosts Ok, vou correr com ele pra dar uma diferenciada pessoal Pô, mas aquele carro foguete pessoal Carro foguete aqui da Hot Wheels Aquele eu curti demais Vai ser mais uma corrida de tempo Temos que bater tempo gente Vai Temos que bater tempo Vamos ver se esse carrinho aqui é melhor que o outro Bala também hein Essa pista aqui na real Esse aqui eu já conheço um pouco Tem mais boost também do que o outro carrinho né Que acaba Deixando o carro também Um pouco mais rápido Pô, não sei se é pista ou se é o carro pessoal Mas eu tô jogando melhor com esse carrinho aqui do que com o outro Nossa, bati fácil o tempo gente Bati o tempo recorde aqui, foi bem antes 44 Nossa, foi por pouco que eu não consegui um objetivo melhor do que esse Mas tá valendo Tá galera, eu vou com esse carro foguete Pra mais uma corrida Oficina de gravidade Vai ser uma corrida na garagem Esse aqui é um mapa novo Eu não tinha desbloqueado esse mapa aqui ainda A princípio Nossa, vamos lá hein Que carrinho brabo pessoal Cheio dos foguetes Olha o carrinho do hambúrguer ali do lado Que eu tinha falado pra vocês ali ó Graba hein Vai, dale A galera fica aí mano pendendo a largada mano Eu acho que eles ficam Clicando Sem parar no acelerador Depois eu vou dar uma olhada Nossa, que mapa louco Caramba, ai Me perdi Meu Deus, que mapa insano Nossa, esse mapa aqui é insano demais pessoal Olha a velocidade que a gente pega brother Tô tão rápido que não venço nem fazer a curva Pneu tá pegando fogo mano Isso, três voltas Deu bucha Vai Agora eu vou por esse lado aqui ó Vai Caraca velho Pô, desse lado aqui é bem mais fácil hein gente Lado esquerdo ali Eu dou essas batidas com tudo Porque eu acabo soltando boost muito nas curvas As vezes ó, agora já foi perfeito Porque eu não soltei o boost na curva Agora também, vamos lá Volta final Tentar fazer uma corridinha aqui ó Perfeita Fazer uma corrida perfeita clã Aqui ó, só vamos Caraca, sem bater mano Que cor minha nice Explodir no mapa, dale E é isso pessoal Eu vou completar essa corrida aqui Vou completar essa corrida aqui Ficar na primeira posição Aí ó, foi-se Esquece Pô galera, top demais Eu gostei desse carro aqui Eu acho que até agora foi um dos Dos melhores, eu acho até agora Esse Rocket Fire Carrinho de fogo mano Mas é isso gente Espero que vocês tenham gostado Do nosso vídeo de hoje Aqui de Hot Wheels Deixe muitos joinhas aí, tá bom? E comenta qual que é o carro mais clássico Aqui do Hot Wheels Que eu vou tentar jogar um pouco em off Pra ver se eu desbloqueio aí Alguns carrinhos novos pra vocês, tá bom? É isso, uma versão aqui do Mano Lipão Até a próxima e fui E tchau Tchau